Olá pessoal, meu nome é Ana Paula e eu estou aqui hoje com vocês na nossa UESC para conversar sobre a participação de micro-organismos na produção de bebidas fermentadas e hoje nós vamos falar especialmente na fermentação de cachaça e também do kombucha. Quando a gente fala em micro-organismo em geral a primeira ideia que se vem à nossa cabeça é do aspecto maléfico que os micro-organismos exercem nas nossas vidas especialmente voltados para doenças porém a gente precisa aqui destacar que os micro-organismos também desempenham vários papéis importantes e também benéficos ao não só o homem mas ao planeta Terra como um todo. Os micro-organismos eles possuem esse nome justamente são micro-organismos muito pequenos, as dimensões muito diminutas e em geral a gente precisa de auxílio, de equipamentos para conseguir magnificar, ampliar o tamanho dos micro-organismos para a gente conseguir então enxergá-los. Dois grupos de micro-organismos né por exemplo as bactérias e leveduras em geral a gente consegue observá-las com o auxílio de microscópio óptico, porém micro-organismos menores com dimensões menores como por exemplo os vírus que já foi comentado pelo professor Eric em outro Nossa UESC anteriormente nós precisamos de equipamentos mais sofisticados e no caso seria um microscópio eletrônico. E aí vocês podem estar se perguntando né sim mas o que são bactérias o que são leveduras né são micro-organismos mas o que são eles né além de microscópios é dessa característica em comum dos dois serem seres microscópicos as bactérias e leveduras elas possuem diferença sim tanto na estrutura na dimensão na organização celular interna como também temos de metabolismo né e as leveduras elas são seres que nós chamamos de eucariotos ou seja elas possuem um sistema de membrana que organiza algumas estruturas celular entre as celulares ao passo que as bactérias não tanto é que nós conhecemos as bactérias como procariotos e uma das características fortes né que diferencia um procarioto do eucarioto é a ausência da membrana nuclear as bactérias não possuem essa membrana nuclear é tanto as bactérias como as leveduras possuem uma diversidade metabólica muito grande e por isso são muito utilizadas pelo homem na produção de alimentos bebidas fármacos e outros produtos existem no planeta terra se a gente for comparar né em termos de biomassa né biomassa é a massa de organismos biológicos né vivos de uma em uma determinada área ou então ecossistema e um determinado período de tempo e se a gente for fazer essa comparação da biomassa considerando os diversos outros grupos de organismos vivos quem ganha de longe realmente são as plantas né porém o segundo colocado em termos de biomassa no planeta terra são as bactérias seguida então dos fungos dos fungos e porém quando nós analisamos em termos de biodiversidade os microrganismos o grupo dos microrganismos em si eles são responsáveis por mais de 90 por cento da biodiversidade existente no planeta terra e só as bactérias contribui para 78 por cento dessa biodiversidade e com isso isso também é a gente percebe com essa informação a gente também começa a pensar né o que qual é o papel desses organismos então no nosso meio ambiente os microrganismos desempenham diversas diversos papéis porém eu vou citar alguns deles aqui que são fundamentais né especialmente na decomposição da matéria orgânica né desde a época dos nossos primórdios até hoje se não fosse pela decomposição da matéria orgânica que é feita especialmente por fundos filamentosos a gente estaria aqui hoje com planeta cheio de galhos e troncos de madeira caídos né não decompostos os microrganismos também eles ajudam participam né ativamente dos alguns ciclos biogeoquímicos como o ciclo do carbono ciclo de nitrogênio o ciclo do oxigênio também estão envolvidos com a fertilidade do solo e também como a gente já comentou anteriormente né na produção de alimentos bebidas e fármacos é com essa grande diversidade metabólica como a gente comentou anteriormente os microrganismos diferente do homem né e outros animais eles conseguem habitar ambientes em condições que a gente considera extremas né ambientes que tenham uma alta ou muito baixa temperatura ambientes que tenham um ph muito ácido e além de muito ácido muito quente ambientes que onde se onde falte água seja muito seco como por exemplo a nossa caatinga ou mesmo desertos né e se a gente pensa mesmo num sistema de fermentação por exemplo a produção sistema né cachaça a cachaça produzida a partir do caldo de cana então o caldo de cana todo mundo conhece é muito doce né então a pressão osmótica a quantidade de açúcar tem ali é muito alta então ali também é um ambiente extremo e na hora que na hora que essa fermentação do caldo de cana está terminando essa fermentação é feita por leveduras a quantidade de etanol que tem ali também é elevada então se a gente pensar no sistema de fermentação a cachaça também é considerado um ambiente extremo para a vida dos microrganismos e tem leveduras que conseguem né fazem esse papel bom é aí vocês podem estar se perguntando né se tem tanto um microrganismo assim no mundo como é que né a microbiologia faz para estudar esses microrganismos bom até um tempo atrás a o estudo dos microrganismos era feito na sequência seguinte fazer essa coleta levar esse material para laboratório para fazer o isolamento do microrganismo e quando a gente fala de isolamento de microrganismo é justamente separar um tipo de microrganismo dos demais separar eles todos né um dos outros para a gente ter uma colônia daquele microrganismo só né uma cultura só daquele microrganismo para ser uma cultura sem contaminação com o único microrganismo e depois disso a gente fazia repiques para aumentar a massa celular desse microrganismo e partia para estudos e em geral os estudos envolvendo a morfologia e também a fisiologia desses microrganismos atualmente a microbiologia que a gente chama de moderna e ela envolve a coleta a a a extração do DNA que não precisa aí os microrganismos não precisa estar isolados fazer o sequenciamento desse DNA ou RNA e posteriormente o estudo das informações genéticas que são obtidas através desse sequenciamento né e com a utilização um apoio muito grande agora da bioinformática e posterior a isso a análise desses resultados né assim dessa forma utilizando essa as técnicas de biologia de biologia molecular o acesso à diversidade é muito maior porém a gente não tem um um microrganismo isolado como falei para vocês né somente a sequência genética dele e quando a gente quer fazer o estudo por exemplo da fisiologia isso é um empecilho bom então com relação ainda vou agora voltando né para o a questão de fisiologia da produção de bebidas e alimentos produzidos por micro-microrganismos a gente tem vários exemplos como por exemplo pães o fermento biológico né a produção de bebidas alcoólicas como por exemplo whisky vinhos né cerveja em geral feito por leveduras no vinagre vinagre a gente tem dois tipos de micro-organismos participando que são leveduras e também bactérias azeitonas também são produtos fermentados produtos lácteos né e derivados por exemplo queijos e iogurtes o próprio kefir né ou então também o kombucha aí os micro-organismos eles contribuem diretamente para a produção desses alimentos em algum em alguns produtos o micro-organismo ainda continua vivo e viável uma forma como os micro-organismos então contribuem para a produção das bebidas e dos alimentos é varia conforme o grupo de micro-organismo e principalmente conforme a matéria-prima né a partir do que o micro-organismo vai trabalhar para fazer o produto final no caso da cachaça que é feita por leveduras né é a matéria-prima é o caldo de cana no caso do kombucha que é feito por a fermentação ali é feito por leveduras e depois numa sequência vem as bactérias a matéria-prima é um chá preto é um chá preto adoxicado em geral é chá preto mas pode ser utilizado outros tipos de chás também é o nosso o nosso grupo de pesquisa ele trabalha além da com vários produtos fermentados né mas em especial nós estamos falando aqui da cachaça do kombucha e a cachaça é um termo de pesquisa que a faz já bastante tempo desde 2006 o kombucha é mais recente dentro da pesquisa com cachaça o que a gente tem feito é justamente isolar leveduras e produzir cachaça e fazer o estudo do metabolismo dessas leveduras da análise dessas cachaças para justamente para selecionar leveduras que sejam boas produtoras de cachaça né porque cachaça é a única bebida genuinamente brasileira e apesar de sofrer vários preconceitos né é uma bebida que é nossa que é nacional e no caso do kombucha o que a gente tem feito é o estudo da estrutura da comunidade microbiana que participa da da fermentação do kombucha porém utilizando técnicas de biologia molecular que a gente chama de meta genômica então a partir de de amostra do kombucha a gente extrai o dna faz análise né trabalha a parte de bioinformática e depois a gente faz análise das sequências de dna dos possíveis microorganismos ali presentes das enzimas que eles estariam produzindo e também com relação ao kombucha mais recentemente nós estamos participando de um projeto grande é um projeto que envolve a pesquisa espacial são amostras de kombucha que foram enviadas para a estação espacial internacional a iss justamente para verificar o efeito do 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 espaço né sobre a os micro-organismos e tanto é a nível genético como também ao nível de sobrevivência né desses micro-organismos então esse projeto ele se chama biomex ele é coordenado pelo centro espacial aeroespacial alemão em parceria com o instituto de biologia molecular e genética da ucrânia e além desses dois países também outros países participam como né brasil a itália a francia suíça reino unido suécia espanha áfrica do sul e holanda Que é isso aí Que é isso aí Bom, obrigat� nation